O, vou sei lá, em 93, que tu começou a, pô, é música, focar 100% e tal, você lembra de, o que que foi essa, alguma música, algum show, que foi essa viradinha de chave que você falou assim, pô, agora acho que ainda vai conseguir seguir a vida disso, porque sempre tem uma viradinha de chave, é uma música que acerta a composição, é algo, cara. É, tem, tem, a música 24 Horas de Amor foi, foi um divisor de águas pra gente, porque até então a gente tocava em São Paulo, no estado de São Paulo, não é estado de São Paulo, é pretensão, a gente não ia até Campinas, tocava só que capital, tocava ali, capital e tava mais do que feliz da vida, não tinha muitas rádios que tocavam samba, não era muito normal ter rádios tocando samba, principalmente, não tinha programas de samba, na nossa época, o samba também era marginalizado? Era de uma certa forma marginalizado, não, samba não, não, tocar isso aqui não, acho que boa parte das músicas, até atingir um certo patamar, sofreram um bocado, o samba sofreu, o sertanejo sofreu, o funk, meu Deus do céu, Eu não imagino, eu não imagino um samba, cara, sofrendo alguma coisa assim, porque o samba não é um samba, mano. É, mas teve época que as pessoas tinham vergonha de dizer que gostavam de samba, entendeu? Era mais importante falar que gostavam, sei lá, de algum artista renomado da MPB, porque isso era uma maneira de ser bem aceito, entendeu? Do que propriamente dizer que gostavam de samba. Caralho, que doideira, eu não imagino, não imagino o preconceito que devia ter no samba. É o preconceito que o funk sofre, que o piseiro sofre, ou sofreu durante muito tempo, mas nem tanto tempo, hoje em dia as coisas andam com mais rapidez, e você tem o Barões da Pisadinha tocando entre as 50 maiores do mundo. Faz tempo. Faz um tempo. Então, sofre-se um preconceito, é normal as pessoas terem medo daquilo que não conhecem, e o preconceito é puramente isso, mas quando se mostra que veio, o resultado é esse que a gente tem, do samba, do forró, da música sertaneja, do forró universitário, e por aí vai.